É um produto de poderosa ação que protege a madeira seca contra ataques de cupins e brocas como prevenção. Uma vez aplicado, permite qualquer tratamento a madeira, como por exemplo verniz, cera ou uma pintura, depois de 24 horas de aplicado. Produto de uso externo e interno. Disponível nas embalagens de 290 ml em spray. Embalagem de 900 ml, 5 litros e 18 litros. Esse produto é inflamável, não deve ser exposto ao fogo e a sua embalagem não deve ser reaproveitada. A superfície a ser trabalhada deve estar limpa e seca, isenta de pó, mofo ou outros contaminantes. Durante a aplicação, o uso de EPIs, tais como óculos, luva e máscara, é indispensável. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais. E aí